olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais carreira 12 uma duas três correntinhas duas passadas aqui no ponto seguinte um ponto alto duplo duas passadas aqui no seguinte um ponto alto duplo aqui no seguinte vou fazer um ponto alto duplo sem terminar duas passadas aqui no seguinte um ponto alto duplo sem terminar e arremata ok uma duas três correntinhas vou pular uma correntinha aqui no seguinte um ponto alto duplo uma duas três correntinhas então aqui na correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto alto duplo uma duas três correntinhas aqui vou repetir novamente por um aqui no seguinte um ponto alto duplo uma duas três correntinhas aqui no ponto alto duplo um ponto alto duplo sem terminar no seguinte vou repetir a mesma coisa tá e arremata aqui no seguinte um ponto alto duplo e aqui no seguinte vou fazer dois pontos altos duplo fechado juntos então aqui eu faço sem terminar e aqui no seguinte novamente e arremata duas lançadas ouvir aqui nesse espaço um ponto alto duplo duplo uma duas três quatro correntinhas e novamente mais um ponto alto duplo o que eu fiz aqui vou fazer aqui desse outro lado a mesma coisa tá então olha só aqui nesse primeiro ponto um ponto alto duplo sem terminar e aqui no seguinte um ponto alto duplo sem terminar e arremata aqui no seguinte um ponto alto duplo e aqui no seguinte dois pontos altos duplo fechado juntos faço um sem terminar e aqui no seguinte mais um sem terminar e arremata uma duas três três correntinha ou uma correntinha que no seguinte um ponto alto duplo uma duas três correntinhas colo uma correntinha aqui no seguinte um ponto alto duplo uma duas três correntinhas novamente un uma correntinha que no seguinte um ponto alto do uma duas três correntinhas aqui no meio vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui tá um ponto alto duplo sem terminar aqui no seguinte um ponto alto duplo sem terminar e arremato aqui no seguinte um ponto alto duplo aqui no seguinte um ponto alto duplo sem terminar e aqui mais um ponto alto duplo sem terminar e arremato uma duas três correntinhas por uma correntinha que no seguinte um ponto alto duplo uma duas três correntinhas por um aqui no seguinte um ponto alto duplo uma duas três correntinhas por um aqui no seguinte um ponto alto duplo três correntinhas e aqui vou repetir novamente dois pontos altos fechados juntos feito um em cada ponto aqui assim aqui no seguinte um ponto alto duplo sozinho e aqui eu faço juntos novamente ok então vai ficar assim desta forma tá e aqui no meio apenas com um ponto b ok então aqui ao invés de você aprender aqui na terceira correntinha você prende nesse ponto aqui ó nesse ponto alto duplo ok e faz um ponto baixíssimo é que é como se fosse um ponto tá bom então aqui uma duas três correntinhas aqui no ponto seguinte um ponto alto duplo sem terminar aqui no seguinte um ponto alto duplo sem terminar e arremato uma duas três correntinhas aqui vai ser igual tá por uma correntinha no seguinte um ponto alto duplo uma duas três correntinhas por um aqui na correntinha seguinte um ponto alto duplo tá então é assim que eu vou fazer até aqui ok vai ficar assim tá bom então aqui continuando uma duas três correntinhas aqui no primeiro ponto um ponto alto duplo sem terminar aqui no seguinte um ponto alto duplo sem terminar aqui no seguinte um ponto alto duplo sem terminar e arremato uma correntinha e vou passar aqui ó e vou fazer a mesma coisa três pontos altos duplo fechado juntos pegando um em cada ponto ok uma duas três correntinhas aqui eu vou repetir a mesma coisa tá que eu fiz aqui ó que eu fiz aqui ó igual ok então vai ficar assim ó tá bom então aqui continuando uma duas três correntinhas aqui eu vou fazer os três pontos altos duplo fechado juntos um em cada ponto tá então aqui no ponto seguinte um ponto alto duplo seguinte um ponto alto duplo sem terminar e arremato uma duas três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente a mesma coisa tá depois aqui eu vou fazer os três pontos altos fechados juntos uma correntinha três pontos altos fechados juntos como eu fiz aqui ó igualzinho carreira 14 uma duas três quatro correntinhas para dar altura uma duas três correntinhas de espaço duas lançadas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duplo uma duas três correntinha uma duas três correntinhas ouvir aqui na segunda correntinha e faça aqui um ponto alto duplo uma duas três quatro correntinhas e aqui eu começo a repetir tá um ponto alto duplo na segunda correntinha uma duas três quatro correntinhas aqui um ponto alto duplo na segunda correntinha uma duas três quatro correntinhas aqui novamente um ponto alto duplo uma duas três quatro correntinhas aqui novamente mais uma vez um ponto alto duplo um dois três quatro correntinhas aqui onde tem uma correntinha vou fazer um ponto alto duplo ok então aqui é a lateral tá olha só tá bom e aqui eu continuo uma duas três quatro correntinhas aqui na segunda correntinha um ponto alto duplo 1 2 3 4 aqui na segunda correntinha um ponto alto duplo 1 2 3 4 correntinhas aqui na segunda correntinha um ponto alto duplo 1 2 3 4 correntinhas aqui nesse espaço um ponto alto duplo então aqui eu coloquei marcador para eu lembrar que aqui tá bem onde tem essas três folhas aqui tá aqui eu vou fazer três correntinhas uma duas três correntinhas tá duas lançadas aqui nesse ponto eu vou fazer um ponto ver um ponto alto duplo duplo 3 3 correntinhas e um ponto alto duplo nesse mesmo lugar tá da mesma forma que eu comecei aqui ó então eu comecei fazendo um ponto ver aqui eu fiz três correntinhas e o restante é quatro correntinhas então aqui estou aumentando uma correntinha tá então eu coloquei o marcador para me lembrar que aqui é três correntinhas tá bom antes do ponto ver e depois do ponto ver